Querido irmã, querida irmã, paz e bem, quem vos fala é o Diácono Hebert. Nós estamos vivendo a semana maior da Igreja, a Semana Santa. Para nós, a semana mais importante como cristãos católicos. Nesta quarta-feira, nós vamos estar celebrando a procissão do encontro. Uma tradição da nossa Igreja, celebrada há muito tempo. Onde nós temos a imagem de Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Os homens saem em procissão com a imagem de Bom Jesus dos Passos. As mulheres com a imagem de Nossa Senhora das Dores. E ali acontece o encontro. E nessa procissão do encontro, ali é feito o Sermão das Sete Palavras. Então, nós fazemos todo esse momento de fé, de ato de contrição, para que possamos verdadeiramente viver este caminho de conversão pela dor de Jesus e pelas dores de Maria. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos também viver esta Semana Santa com muita fé, com muita piedade, buscando o sacramento da confissão e da reconciliação para nos unirmos à cruz de Cristo. Para que possamos deixar que os nossos pecados, as nossas misérias morram com Ele na cruz. Uma Santa Semana Santa. Deus abençoe a todos. Amém.